E a gente vai conhecer um pouco mais dos cursos que estão participando desta interação, desta parceria entre a Unirb com o IAT Clube da Bahia. A gente vai conversar com o professor Lucas, que é um dos coordenadores dos cursos da área de saúde do Centro Universitário Unirb em Salvador. E, claro, vai explicar um pouco mais. A gente está vendo, nesse momento, um dos colaboradores do IAT Clube da Bahia sendo atendido pela equipe de estudantes com a supervisão do coordenador, o professor Lucas, que vai conversar com a gente um pouco mais. E aí, nesse momento, é nessa conversa onde algumas informações são passadas para os estudantes e, com base na formação desses estudantes, essas informações vão ter desdobramentos no atendimento que é dado a esse colaborador. Agora que a gente está aproveitando essa oportunidade que ele está ali, está mudando de cadeira, vai ser agora acesso a uma informação importante e aproveitar aqui para conversar com o professor Lucas. Lucas, tudo bem? Explica para o pessoal que está em casa o que está sendo feito aqui com esse colaborador que está sendo atendido agora pelos estudantes. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, a gente está fazendo aqui a primeira etapa do projeto de extensão universitária. A gente tem alunos do curso de Biomedicina, Nutrição e Enfermagem. Então, a gente está realizando orientações gerais acerca da alimentação nutricional, todo esse processo. A gente está fazendo o teste de glicemia capilar, que é um teste que realiza aquela glicemia ao acaso. A gente vai medir o nível glicêmico daquele paciente, daquele cliente, do colaborador naquele momento. E também está fazendo a afecção da pressão arterial.